Profissionais de saúde e pesquisadores da área de fonoaudiologia reuniram-se no Hospital Universitário Onofre Lopes para discutir ferramentas que auxiliam a monitorar o processo de desenvolvimento auditivo de bebês com infecções congênitas. Então hoje, na verdade, foi abordado aqui as contribuições de um exame que chama Frequency Fallen Response, que é um potencial evocado auditivo e já pode nos dar informações a respeito da decodificação dos sons da fala. Tem sido utilizado também no monitoramento desse desenvolvimento da via auditiva central. Então é extremamente importante para bebês com risco, com infecções congênitas. A pesquisadora Tereza Ribas Prats, da Universidade de Barcelona, foi uma das palestrantes do evento que destacou a importância de parcerias internacionais entre as universidades para o apoio à pesquisa. Considero sinceramente que são muito importantes e necessárias, porque quando fazemos uma investigação a nível nacional, devemos também conhecer o seu impacto em outras regiões, porque quando fazemos uma investigação realmente queremos chegar à máxima população possível e conseguir uma máxima validez de nossos dados. E por isso são tão importantes as colaborações entre diversas universidades de muitos países e estudios multicêntricos.